Fala aí galera, bem-vindos a mais um episódio aqui, episódio 8, eu acho, é, episódio 8 mano, então cara, é o seguinte, no último episódio uma filme deu doce, eu tenho 13 docinhos aqui, que eu fiz mais 3, ele tinha me dado 10, e cara, eu acho que vai ser a conta certinha, cadê, eu vou upar minha bonita, pro level 36, eu acho que vai dar mano, a primeiro, deixa eu ver aqui, sim, vamos upar ele primeiro, level 31, 32, aqui, eu vou trocar no Scratch, Fiz caquinha, o que que você tá fazendo? Eu tô tentando capturar um Azumel, só que o que acontece, eu envenenei ele, a vida dele está se decaindo, mano, level 36, tá evoluindo, o bichão tá, tá, ó, ó, já, que é mesmo, né, beleza ó, mano, vai vir ao, olho, puta, legal, olha o tamanho desta bosta e aí Mano, olha que porcaria é essa, cara. O menor Charizard do mundo. Nossa senhora, calma aí, deixa eu pegar um pokémon do tamanho dele, pera aí. É, cadê o PC? Tá mano, olha, agora eu não sei, o Pupitar ele evolui mais do que isso? Pupitar? É. Claro que evolui. Pra qual? É, Pupitar, não é, Larvitar, Pupitar, Tiranitar. Mas ele tá level 36 já, mas acho que durante o seu duelo, acho que ele não, ó. Então na real acho que ele já tá upado, ele vai upar pra... Não, ele tá level 36, acabei de dar um doce pra ele. Tá, então ele vai upar pra... Na real ele já havia evoluído antes do level, na real. Ele tá, tá, tá muito evoluído já. Então que level? Ele evolui pra Tiranitar... Hum, levo 42. 50, por aí, velho. Nossa senhora, mano. Então... Acho que é 46 na real, posso tá coisando, mas eu sei que é por aí. Inferno, ó, esse daqui, ó. Já melhorou, ó. A Ponyta tá como? Ué, que isso? O quê? A Ponyta, por que ele levou 36 no upo? Ah, a Ponyta, acho que é 46, se eu não me engano. Deixa eu dar uma... Pedra do Fogo pra ela, mano. Não é possível, cara. Acho que é aqui. Hum, só tem 5. Mas Fih, você tem mais Pedra do Fogo aí? De fogo? É, essa daqui, ó. Não, essa aí não. Calma aí. Eu tenho do Trovão. É, do Trovão só que eu vi. Não, mano, mas o do Trovão... A do Trovão tinha que usar no Pikachu pra ele evoluir pro... Então eu quero o seguinte. Eu vou... Tá, deixa pra algum próximo episódio isso aí. Porque nesse episódio eu quero fazer o quê com o Mafio? Eu quero... Pegar isso daqui, ó. Fóssil... Fóssil Machine. Primeiro a gente tem que ter o Fóssil Cleaner. Porque a gente vai pegar o fóssil, é uma pedra... Tipo umas pedras assim. Assim. Covered Fóssil. Aí, nesses Covered Fóssil, a gente bota no Fóssil Cleaner e vira o fóssil mesmo do bagulho que a gente quer. Então, mano, olha. Pra fazer o Fóssil Cleaner é relativamente fácil, Mafio. Aluminium Plate. E Redstone. Tem... Tem... Tem aqueles... Oi. Se liga. Peraí. 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 Eu tinha batido no negócio. Mano, então é o seguinte. Vamos fazer quantos, Mafio? O Hulk tinha que arranjar uma salinha pra gente fazer isso. Acho que é só necessário um, não. Um Fóssil Cleaner? É, um... Porque ele ocupa um quadradinho só. Sim. Mas a gente tinha que fazer uma salinha pra isso, né mano? Que tal? Eu acho... Eu acho que a gente pode fazer uma... Uma mansão maior depois. Não, essa casa tá um pouco pequena pra todo mundo que vai vir morar aqui. Sim. E também a gente precisa de vários cômodos pra fazer... Ui... O que 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 é? Ah, tá. Pra fazer tudo que a gente quer, tá ligado? Porque... Eu acho que a gente vai ter que criar mais um cômodo ali pelo menos... Pra fazer. Porque... Esse Fóssil Machine já é grande. Fora que ainda eu quero botar uns Fóssil Display. Vamos... A gente precisa fazer tipo um laboratório, mano. Que que é isso que tá rolando aqui? Festa dos Youtubers? É... É... Eu tô botando eles pra interagir uns com os outros. É... Pra tomar só vitamina... Vitamina... Sol, né? Vitamina... S. Então, beleza, cara. Vamos juntar os símbolos aqui. Símbolos, ó. Os materiais. Preciso de você e de você. Ué, você saiu. Beleza. Temos... 3... Que que você fez, Mafio? Estou bem em cima do meu raio show. Disse que eu tava voando. Parabéns. Mano, você... Cadê os vidros, cara? Que tinham aqui? Tá por aí. Suiu tudo? Mano, não tem mais nenhum vidro aqui, cara. Eu tenho 9 aqui, mas é daquele espelhado. É isso mesmo que eu preciso. Deixa eu ver. É só meu bonequinho parar de ter crise aí. 6... 7... Eu vou precisar de 7 vidros espelhados. Só 7 vidros espelhados. E um obsidian. Bastante redstone. Cadê? Redstone. Bastante. E, cara, alumínio. Acho que só esse 24 aqui não vai dar. Cadê? Beleza. Agora, pra fazer aqui, eu preciso de um aqui, se eu não me engano. Embaixo. Não. É assim. Beleza. Mafio. Toma. Segura aí. Agora, vamos fazer de um... Preciso de 3 baldes de água. Ô, Mafio. Oi. Pega 3 baldes de água lá pra mim, por favor. Enquanto eu faço os outros... Os outros coisas aqui. Sabe qual é o bonde? Hã? Preciso nem ir lá fora. Tá, vai fazer xixi de novo, véi. Não. Beleza. É... No quarto aqui tem água, sabe? Beleza. Só faltam os 3 baldes de água e acho que o 7 lubid vai dar sim, mano. Beleza. Eu acho que eu peguei só 2. Cadê? Eu preciso de mais um, mano. É vidro. Beleza. Show. Agora eu boto... Aqui você... Não. Esse aqui é o top. Base. O computador. Beleza. Temos aqui. Nas suas mãos. O fossil machine. E o fossil cleaner. Agora onde é que a gente vai botar isso? Eu pensei, mano, em fazer aqui, tá ligado? Um quartinho novo. Só que pois é, né mano? Vai demorar um pouquinho até eu decorar isso aqui que nem tá decorado o resto da casa. Vou adivinhar, mano. O quê? Você botou tudo no teu quarto. Não? Tá maluco? É... 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 Eu quero três. Eu quero três. Porque... Não tem nem necessidade, né mano? O cara tá quebrando a nossa casa. Não. Eu ia fazer o quartinho ali, né mano? Mas ok, cara. Então, cara. É o seguinte. Temos a nossa fossil machine. E temos a nossa fossil cleaner. É a única coisa que falta, Mafio. Sabe o que que é? É... São os fósseis. Ah, é verdade. É. Eu achei quase que acertei. Eu tava pensando nisso. E cara, a maneira mais fácil de pegar fóssil, sabe como é que é? É... Continue a nadar. Continue a nadar. Sim, cara. Exatamente. No fundo do mar, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Toma. São as portas que a gente vai usar no fundo do mar. Porque é o seguinte. A gente... Tá ali. Não, véi. Maneiro. Basicamente a gente vai fazer isso, só que no fundo do mar. Entendi. Vai montar uma casa aquática? Podemos. Que nem... Não, se der... Vambora, Rafa. Tô pronto. Doente, mano. Então, galera, a gente vai... Ai, ai. Pensei que você fosse me bater, mano. Até desveio aqui na vida real, tá ligado? Encolhi o ombro. Então, galera, a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. Eu vou organizar meu inventário. Eu vou pegar tudo que eu tenho que pegar. E já voltamos. Beleza, galera. Voltamos aqui. Estamos no meio de uma ilhazinha. No meio do mato. Que a gente achou aqui. Que o Mafil me trouxe aqui, né, mano? Sei lá que esse... Mafil, você caiu? Não, tô aqui. Que beleza, mano. É... Eu acho que eu tô aqui. Peraí. Peraí. Meu Deus! Peraí. Peraí. A Legendary Spawners em Deep ou Send Me Home. Cê tá vendo isso? Meu Deus! Cê tá vendo isso? Tô, tô, tô. Vão com essa rafa. Procura. É perto da gente aqui, mano. É que o Bonita tá dando muito errado aqui, mano. Peraí. Vai fly igual. Achei! 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 Qual que é? É o Lugia! Oi! Pega ele, pega ele, pega ele. Peraí. Tô tentando capturar esse... Blastoise aqui, mano. Qual que é a Ultra Ball? Ele tá voando! Taca... Tão Pokébola nele? Vai, Blastoise, vai! Vai, Blastoise, vai! Rápido! Tem que esperar ele pousar, velho. Filha da mano! Não, é só tacar Pokébola pra cima. Cê não afoga, não. Ah, mas ele tá voando muito, muito, muito alto. Capeta, né mano? Bafio, digita... Barra Up... Três. Pra quê? Capture Blastoise, beleza. Cadê você? Cadê? Peraí que eu vou no meu Charizard, porque, né mano? Tem que representar aqui os Bond, né velho? Vambora. Cadê? Olha isso aqui, Lugia. Leva 70. Tô mais... 1.840... 1.840... 1.840... 1.840... Ou tem um Lugia, velho. É pra cá. E agora? Cadê? Ei Lugia, você vai vim ou não, hein? Tô chegando. Cadê? Tô tentando fazer... 1.800... 1.800... É... 1.820 agora e... 440. 440? Meu Deus, você tá muito longe, velho. 4.400. 4.400, perdão. O que você foi fazer? Ah, tô vendo, tô vendo. Caraca, velho. Tá aqui, tá aqui. Ah, é verdade. Ele abaixou o voo agora. Quase. Mas o Lugia é lendário? É. Cadê? Vou dar Body Block nele. Não vai. Vou dar Body Block nele. Body Block. Não vai. Body Block. Esse é ruim. Olha isso, velho. Ih, cai na água. Ai meu Deus, velho. Peraí, deixa eu botar logo. Peraí. Não foi. Nossa, velho. Peraí. Cá, filha da mãe. Peraí. 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 Conseguiu? Peraí. O que houve? Não sei. Mas o que que tu fez pra pegar? Eu só voei da frente dele e taquei. Ah, consegui! Capeta de bicho, mano. Tô tudo perdido, o que que eu tô fazendo? Volta. Tô tacando um pouco nele. Raio nele, quer dizer. Mano, o Flygon, ele usa um item muito bom, mano. Acho que ele tá voando pra... Ele voa pra... Ele... Gente, o que que houve, cara? Ele cancelou a batalha comigo. Eu tava quase terminando de coisa ele. Será? Sim. Ele cancelou a batalha contigo também, lá. Comigo também, agora. O que que ele faz isso, velho? Ele não gosta de ser capturado. Peraí que eu tô... Vou pegar essa Pokébola pra ver se vier uma Master. Que? Ah, vem em meio, mano. Pelo amor de Deus. Cadê? Não, não quero o Flygon. Eu quero atacar o do Charizard e o Flygon. Corre, Mafildo. Deixa eu pegar outra Pokébola aqui. Nossa, tem uma outra bola. Tem várias aqui, mano. Max Eater. Não desce, velho. Aí. Não. Mano, se vier uma Master Block eu vou rir muito. Não. Cadê? Tem mais? Mano, ele não quer... Batalhar nem que um cacete. Pelo menos ele tá mais perto da Terra agora, mano. Mano, o bicho vai dar a volta no continente e a gente não vai conseguir pegar esse troço, velho. Peraí. Já era. Já era um cacete, mano. Ó. Conseguiu? Cheguei, mano, velho. Enquanto eu vou procurando uma... Mais... Master Ball aqui, mano. Vai que eu acho. Olha lá, velho. Ai. Ele desistiu? Aham. Aí. Beleza. Agora, ó. Rock Slide. Conseguiu? Não afeta, filha da mãe. Eu precisava me recuperar, mano. Peraí, deixa eu ver se tem um... Ali. Não. Capita. Você provou? Mano, ele foi bem difícil de capturar, velho. Que isso, mano? Mano, impossível capturar esse Pokémon, cara. Quer saber o que eu vou tentar? Eu vou tentar atacar de uma vez só. Peraí. É que ele vai travar na montanha. Vai, vai sim. Ah, errei. Amei. Foi. Bag. Ultra Ball. Vamos lá. Eu não tô vendo a Ultra Ball no chão. Broque free. It's raining. Oh, der. Não, peraí, bag. Usa de tru... Ah, ele tá usando um poder que ele é forçado pra fora. Eu não sei se esse poder acaba nele, mano. Será? Porque ele usa um tornado. É tipo um tornado, tá ligado? Que ele é forçado a parar de brigar. Eu tô ligado. É tipo o Roger. Sim. Agora, cara. Nossa, ele deu um ataque só. Nossa, ela escapou. Tá. Ainda bem que tinha água aqui embaixo. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Porque senão ele vai ficar muito longo. Valeu, Mafio. É nóis. Então, mano. Vocês vão saber se capturou o Flygon no meu episódio ou no episódio do Mafio. Fiquem ligados aí. Valeu, falou, é nóis. E fui! Ah, ele fugiu. Deixa um like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa um like.